A CIDADE NO BRASIL E foi uma época de ouro em termos de fotografia e cinema E a nossa apresentadora, a Marta Leite Castro, que tal é que se está a sair? A Marta Leite Castro, além de ser muito bonita Ela tem um visual extremamente clássico Que se encaixa muito bem nesta época As fotografias são necessárias até ter a fotografia? A volta de mil e poucas imagens E onde é que vamos poder ver estas 40 e poucas mulheres? Todas juntas Bom, isto vai ser uma exposição e um lançamento de um livro Para 2009 Serios like crazy Gal... Tchau Tchau E aí